Pai do Senhor, irmãos, agora é quatro e meia da madrugada, eu estou dentro da lagoa. Quando o Espírito Santo chama, olha aqui, olha aqui das minhas pés, olha o sapato, lá está a ponte da Barra da Lagoa, com o carro passando em cima. O que eu tenho a dizer é o seguinte, nós temos um Deus que é maravilhoso e é muito bom saber que nós temos um Deus que está conosco, nos abençoando e que Ele nos ajuda a gente vigiar a nossa mente, porque de acordo com a forma que tu rege a sua mente, você pode estar te destruindo ou qualificando o seu viver no dia a dia com Deus, né? E você sabe que por maior que seja dificuldade, você tem que saber que você tem um Deus que está com você, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele nos abençoa. E por maior, por mesmo que você perca as suas forças, você não pode perder a sua fé. Ainda que você perca a sua amizade, você perca todos os seus colegas, você tem que saber que você tem um verdadeiro amigo que é Jesus. E ainda que você perca o seu tempo, você não pode perder a sua vida, porque nós temos um Deus que é poderoso, que nos guarda, como eu mesmo vi que o mundo está diferente, mas que mudou, não foi o mundo, fui eu, procurei melhorar, eu e Deus, procurei melhorar a presença do Espírito Santo. Aqui eu continuo a minha oração, vou até a hora que Deus mandar, mas eu vou adentrar mais mais um quilômetro adentro aqui, porque Deus está conosco, olha que maravilha, quando você pode glorificar o Senhor, quando você pode louvar a Deus de coração, tudo na sua vida é uma maravilha, é uma bênção de Deus, né? Para quem serve a Deus, não tem dificuldade, não tem frio, não tem tristeza, é toda alegria. Faça um voto e faça um teste com o Espírito Santo, que Ele vai te capacitar para você estar glorificando o nome dEle, para você estar louvando o nome dEle. Agora, aqui mesmo, nós vamos fazer o seguinte, agora, vamos dobrar o joelho aqui, vou morar um pouco aqui na água mesmo, porque Jesus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é poderoso. Eita glória, vamos lá, ô Senhor Deus.